A gente vai ver agora uma maneira de eu tirar meu adversário das minhas costas quando eu tô na posição de oito apoios, ele pegou minhas costas por cima, certo? Vamos lá, Rodrigo. Sobe aí, coloca o gancho. Então aqui pode ficar alto ali primeiro. Então o que eu vou fazer de início é tirar uma perna pra trás pra eliminar um gancho e puxar a perna do meu adversário pro outro lado. Mas é importante eu observar da onde vem a finalização. Fica na posição lá, Rodrigo, por favor. Isso, pode botar pra... Isso. Então aqui, ó, nessa posição o estrangulamento vai vir desse lado aqui. Então se eu derrubar ele pra aquele lado, na hora que ele cair, ele pode cair me estrangulando. Então eu vou derrubar o adversário pro lado da onde vem o braço de estrangulamento. Então eu tô aqui defendendo o meu pescoço. Primeira técnica que eu vou fazer é jogar a minha perna pra trás e com ela vou vir recolher a outra perna do meu adversário. E agora eu posso, com a minha mão, lá buscar a perna dele e venho puxando, ó, como se eu fosse trazê-lo pra guarda fechada. E daqui eu tenho que rapidamente liberar esse meu braço pra não deixar que ele avance pra minhas costas novamente. Vou fazer mais uma vez de costas agora pra vocês verem como eu faço o movimento de perna, tá? Então, como o braço vem desse lado aqui, eu tenho que derrubar ele pra esse lado. Então eu vou tirar o gancho desse lado da minha perna direita. Eu jogo a minha perna lá atrás, ó, e venho recolher a perna dele do outro lado. Agora, com a minha mão, eu pego a canela dele, a calça, e vou puxando e levando ele ao solo. Faço uma base e venho trabalhar pra recuperar o meu braço aqui. Mais uma vez, de lado agora. Fica do mesmo lado, Rodrigo? Aí acho que a gente faz aqui, tá? Mesma pegada de seatbelt, tá? Então, tô na posição ruim pra mim aqui, pegada de costas. Vou ter que derrubá-lo pro meu lado esquerdo, então eu tiro a perna direita, chuto lá atrás e venho recolher a outra perna do meu adversário. Agora, com a minha mão direita, eu venho buscar a perna dele, trazendo ele pra esse lado aqui. Venho puxando e colocando ele ao solo. Daqui eu vou liberando o meu braço e me preparando pra um trabalho de passagem de guarda. Vamos fazer agora, em tempo real de luta. Fazer de frente. Essa é mais uma maneira de você tirar o seu adversário das costas. Lembrando sempre, toda posição de controle de domínio, como costas, montada, controle lateral, são técnicas difíceis de sair. Eu tenho que concentrar o máximo de energia pra que meu adversário não chegue. Porém, eu tenho que ter armas, conceitos, eu tenho que saber como eu consigo me manter bem, me manter forte na posição e como eu consigo escapá-la em todas as situações de luta. Os... E aí E aí